O governador Geraldo Alckmin se reuniu agora há pouco com prefeitos da região do Vale do Paraíba e falou sobre o projeto de transposição do Rio Paraíba para o sistema Cantareira. A repórter Sabrina Pires está no Palácio dos Bandeirantes e tem outras informações. Estela, o governador nessa reunião tratou de dois temas, sobre a polêmica da transposição e falou também sobre a Nova Tamoios. Ele assinou um contrato de licitação para a nova estrada que deve funcionar como hoje funciona a imigrantes. Uma estrada somente para ir para o litoral norte e uma outra estrada a ser construída que vai para o interior de São Paulo. A obra está prevista para começar ainda neste ano no valor de R$ 3,9 bilhões. Quanto à interligação entre o Rio Jaguari e o sistema Cantareira, o governador explicou que não quer passar por cima de ninguém, está disposto a debater sobre o assunto, mas que a rigor ele não depende da autorização nem mesmo do governo federal para fazer essa obra, porque segundo ele, o Rio é dos paulistas. Quanto à ameaça do governador do Rio de Janeiro de entrar na justiça contra esse projeto, ele disse que Sérgio Cabral está desinformado, e que São Paulo não vai tirar sequer uma gota d'água do Rio de Janeiro, que também usa a bacia Paraíba do Sul para abastecimento. Vamos ouvi-lo. Ninguém vai tirar nem uma gota do Rio de Janeiro. Não vai alterar a vazão mínima para o Rio de Janeiro. Mas é importante, eu quero reiterar, que a água não é usada majoritariamente para abastecimento da população. Ela é usada para light, para gerar energia, coisa bem diferente.